Olá pessoal, João Paulo e Daniel. Essa música é legal, ó. Sol. Quero beber o mel e sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras Do meu sentimento Que eu estou apaixonado Que este amor é tão grande Que eu estou apaixonado Que tal que fosse a todo instante Eu quero ser um ar que me respira Eu quero ser um bom dia Eu quero ser a alma que reflete E se eu cair, que eu caia aqui Se eu morrer, que eu morra E desejo a dor me sentir, que eu morrer E se eu cair, que eu morrer Que eu estou apaixonado Este amor é tão grande Que eu estou apaixonado E só em todo instante Ela é muito fácil Dó, Ré e Sol Somente isso Mais de cima, mais de cima Mais de cima Obrigado, pessoal. Deixa o like. Tamo junto, galera. Então, meu pessoal, é isso aí. Obrigado a todos pelo like. Se inscreva no canal, se puder. Comente, compartilhe. Tamo junto. Obrigado a todos.